Meu nome é Bárbara Maria Gomes de Souza. Eu sou auxiliar administrativo do grupo Notre Dame Intermédica. Ele é um ambiente muito acolhedor. São pessoas de todos os gêneros, raças, etnias, religiões. As pessoas trabalham motivadas, entusiasmadas. Tem um respeito entre os colegas de trabalho. Um está sempre pronto para ajudar o outro. Eu acho muito bonito isso. É muito difícil você pedir algo para um setor, aquele setor não poder te ajudar, não poder te orientar. Eu acabo dando o melhor de mim dia após dia. E acabo trabalhando com motivação, com entusiasmo, com brilho no olhar, trazendo a pessoa com carinho, com respeito. Eu tenho as pessoas do grupo como parte da família, como se fosse uma segunda casa mesmo. Isso que eu acho muito bonito na GNDi, que faz parte também da minha vida. Eu sou a Bárbara. Eu sou única. Eu sou GNDi. Eu sou o GNDi. Eu sou o GNDi. Obrigado.